E ooo! A meta pra ele ficar de pé, de pé, igreja. Agora é o seguinte, mano. Que Deus os abençoe nessa trajetória. Galera, time difícil, tamo no treino dos caras. Entendeu? Aqui é cativa pura. Os caras, mano, não perdoam. Os caras batem muito. Os caras batem muito. Ainda vai ter que jogar aquele futebol mais, tá ligado? Calejado no toque de bola. Sem chutão, tá ligado? Sem chutão, os caras dão soquinho na costela, entendeu? Exato. Exatamente. Aquele futebol de centro, que tem minha amarrada. Se precisar, tem nossa reserva. Ae, auxiliador técnico, Lucas. Ae, técnico, Cogu. Tô aqui, tô aqui. Presente. Presente. Hoje vamos entrar em campo com... Hoje vamos entrar em campo com ele. O próprio, o... Vecil. Gatato me foi. Gatato me foi. Gatato me foi. Se ficar muito com a bola, os caras vão quebrar. Tem que ter atado me foi. Os caras estão prontos, hein, família. Vamos aí? Vamos, cara. E ele, camisa 10 e faixa. Vindo diretamente de São Paulo. Candy, Vitor, Josep... Ouuu! 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 Salve o índio. Tamo junto. Obrigado pelo subem cachorro. Puxa jacaré, puxa jacaré. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Dessa oportunidade pra todo mundo. Hoje tamo jogando, a família tá toda no estádio. Então, mano, não vou fazer feio. Tem que dar o sangue, time. Vai, vai, vai. Mano, é que nós vamos dar o sangue o tempo inteiro, entendeu? É isso, caralho. Calma, calma. No treino, no treino. Ouuu! Ouuu! Os caras vieram. Ai, mano. Firmeza, firmeza, firmeza. Mais CT, hein? Para a gente aí, mano. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, vamos fazer... TRK, compra kit, smoke a fundo, três... É, smoke a fundo, três rushando fundo aí. Bora, bora, bora. Vou comprar uma HE e uma Molotov. Se eles smokearem, eu vou mandar a HE na direita, a Molotov na direita, nós pegamos da esquerda, só. Demorou, demorou. Ok, fundo. Vai alguém anti-flash aí no fundo, hein? Eu vou. Escada, escada dois, escada dois. Passar pulando. Você tá pra escada deles. Direita. Esquerda, esquerda, esquerdão. Dois mundos, dois mundos. É, cara, Molotov. É, cara, Molotov. É, cara, Molotov. Pega o seu esquerdo, é bem. Calma, calma, Jaco, tá solo. Ai, tá solo, tá solo. Tô chegando, tô chegando. Tem um flash pro bom pra vocês. Tô bom pra vocês. Tô bom pra vocês. Tô bom pra vocês. Tô bom pra vocês. Bom pra vocês. Bom pra vocês. Tô bom pra vocês. Buraco, buraco, morreu. Escada, escada, escada. Mais um. Escada preso, escada preso. Tô com você, TK. Tô com você, tô com você. Vamos abrir junto. Um, dois, três, aí, vai. É, caralho! Vamos! Uh! Linda, linda, jaca. Linda, rapaziada. Linda, isso que você já foi, tá ligado? Linda, isso que você já foi. Vamos! Ô, Alê, quer pro escameiro? Vai. Bora, bora. Vou bangar. Já vai três escadas aí. Já vamos escada. Já vamos escada. Já vai três escadas. Se o Alê falar que passou, Bora. Aí vocês, mano, não descem. Eu bango a primeira pro Alê. 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 CETB escada. Vai trocar. Passar uma. Vamos lá tomar ele. Molei ele. Já tô indo pra B já. Tá bom. Vou cravar cima. Vai jogando B1 aí. Vai jogando B1 que eu vou jogar meio. Vamos ter em cima. Vamos ter em cima. Contato? Vai que eu tô jogando meio. Bora, bora, bora. Deixa eu na frente. Deixa eu na frente. Eu tô de Galil. Eu vou na frente. Vai ter um aqui. Tá. Vamos nós três juntos. Tá, tá. Só deixa eu... Não vi nada rampa. Coloquei os cinco. Coloquei os cinco. Coloquei a tabelada. Paredão. É, paredão. Paredão ainda. E o embaixo. O embaixo. Vou cair. Pode... Bomb 1. Me dá. Cara B liga. Cara B liga. Eu tô com C4 aqui. Pode cair. Pode cair. Liga, liga. Liga Scout. Abriu, abriu. Caiu. Saiu. Saiu. Eu vou cair e vou matar ele. Tem outro atrás. Pulei. Não, tá. Pra direita. Pra direita. Eu tô comendo um ataque novo. Boa. Tem a KaBomba. 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 Caralho. Bora, guys. Boa. Eu tô de mech, hein. Vina, rusha buraco aí, Vina. Aham. Léo. Pesca meio aqui, ó. Dropa a SK, Rick. Ou a Galil. Dá Galil. Ó, pesca meio aí, Léo. Peguei, peguei ali. Eu vou flechar pra cê. Tá, tá, tá. Tô aí na escada, tá? Cuidado sem KHE, viu, Léo. Ó, banguei outra. Ô, mano. Banguei outra. Passei. Os cara tem? Pode ter, pode ter. Calma, calma. Um fundo, um fundo pra esquerda. Fundo pra esquerda, tá dentro. Vou fazer flecha, V não. Vou fazer flecha, V não. Flechei, flechei. Pega os cara, pega os cara. Pega os cara, pega os cara não. Saúde, GST peguei. Dois furos morreu. Maravilha, gostei, gostei. Taca aqui, toma. Maravilha. Caralho, ele deu uma assarrada aí sem querer. Boa. Vou fazer três a ganhar no mid-bomb? Bora, bora. Pode ser, pode ser, bora. Eu já... Não, faz dois seis. Eu tenho duas flashes aqui. Vamos blocar cinco geladeira aí depois do Fume. Vina, eu faço geladeira. Eu smoco cinco, eu smoco cinco. Tá, esse. Vou smocar o Fume. Vou smocar o Fume depois. Marguei uma meio. Molei uma B. Vamos dominar a banana ali, Lili? Up, up dele. Up, ligação. Vai lá, sai o B não, vai lá, sai o B não. Acho que tem up fundo também. Tem flecha? Ó, do up fundo no meio. Tem flash, Jaca? Não, arm boost. Up fundo lá atrás. Tá, tá. Dá pra mim, dá pra mim que eu tenho padrão. Tá, mas vem aqui. Primeiro pulo. Paredão. Smocou a B. Não, smocou a B. Não, smocou a B. Ó, eu vou girar pra B, tá? Então os dois caras vai jogando fundo aí. Direita, direita, Jaca. É, up fundo. 2-0. Taca a bomba, tira eles. Tira eles de posição. Sim. Eu tô na brecha da smoke aqui, tá? Tiramos ali da padrão aqui, KN. Tá. Vai continuando jogando fundo. Vocês vão ter que jogar fundo. Tá no pavo, vai no pavo, vai no pavo. Vou smocar direita agora. Eu tô com escada, eles não tem escada. Calma, calma. Já, já. Prepara, prepara. A gente vai jogar depois que eles jogarem lá. Tá, tá. Tá bom, tá bom. Vai pelo cima mesmo? Vai pelo cima. Vamos pelo cima, então. Nada aqui. Vai eu e vim no cima. Tá, eu vou baixo, eu vou baixo. Ó. E aí? Vai tá no pavo, tá? Tô comendo o base T, tô comendo o base T. A up na linha de 5. A up na linha de 5. Nada bomb, não vi nada bomb. A up na linha de 5. Acho que tem buraco também. Tô comendo o base T, eles estão longe de mim. Só falta... Tá, tá. Espera, espera, espera ele. Vai, Léo. Dá o contato pra nós aí, Léo. Vai, Léo. Quando o Léo der o contato, nós vai jogar, hein? Eu vou abrir mirando pro pavo, tá? Tá bom. Alaba CT. O berga ali é meu. Relaxa aí, Léo. Vazio, vazio. Eu mato, eu mato, eu mato. Tá bom, espera o Léo, então. Vamos jogando, vamos jogando, vamos jogando. Léo pega os outros. Dois, dois, dois pra trás. Mais um. Bombe, bombe. Bombe não, ah... Boa, boa, boa. Tua Liga. Caralho, Liga. Cosa, costa, abaixo. Baixo. Dez segundos. Ai... Fichou o bombeiro. Valeu. Não achei ninguém. Os caras estavam dois pra esquerda, velho. Valeu, valeu, valeu. Tinha que ter jogado ali também. Tinha que ter jogado quando vocês ouviram. É, eu... Eu... Toma, Kaka. Toma, Kaka. Eu vou pescar meio. Flash pra mim? Flash. Vamos tirar o cara do bombeiro, Léo? Eu vou pegar o cara do bombeiro, tô achando, hein, mano. Esse cara deve ser que esse cara aqui flasha várias ali no meio. Vou encostar na esquerda. Eu quase matei naquele round. Eu vou bangar. Banguei a primeira. Tem o pé para, Tiago, se você quiser, tá? Não bangou, não bangou meio. Passa a escada? Não passou, não passou. Então tem flash pra explodir meio? Tem, eu tenho. Tem, você tap pro fundo deles. Tenho flash meio. Eu, Léo, pode sair. Quer bang? Pode bangar. Pode bangar. Eu paguei uma... Tenhoou o de ouvido, Clear. Tô bom e você bate. Tô bom e você começa com afox. NãoERTou? Foi! Vai lança.. Eu terei o barco marble,996. Não sei porque eu não sabia o barco marble assim, eu tinhaão que comprar ta com さ com Põe de basicidade Põe de upgrades, não sei porque, com as sprudas de Totemồng em野ão uns como usar eles. Usou uma bomb... Mais um. AaaaaaaaaaaaaJ Vamo, porra! Léo, aquela que você virou pra Fleche e matou o cara? Não, não. Ciocotei. Dá pra um сценseio também não. Toma, Jacca, toma. Ah, pega aí, Jack. Olha, uau, faz um bom segundo esse round aí. Demorou, demorou. Eu vou marcar a liga, ó. Não, pode pegar, pode pegar. Não! Eu tenho, eu tenho! Eu vou fazer no B1 aqui. Uau. Marca fundo aí, Jacca, marca fundo aí. Vamos lá dentro do bombeiro Ruxa B Ruxa B Calzinha agora Mais um Tá embaixo da escada Seco os dois Caralho Vamos caralho É louco Bora Vamos fazer a execução do B Treinar A execução do B Bora treinar essa execução aí Vina esboca a geladeira Não, não, sou eu Você esboca a liga A B Confia, confia Tô cego Eu não tenho a flecha Aí a Lady Cai aqui na escada Várias escadas Para pra trás No primeiro pulo você corre Tá Tá Me esboca Sai da escada agora Caralho Caralho Os caras do baixo flash primeiro A gente só tem uma flash de cima Tá do costas do bombeiro Aê Ó tô proca aqui Vou ficar de mira aqui Tá bom Dá uma pela atrás Dá uma pela atrás Tá em cima do óleo Em cima do óleo Um, dois, três Flash do primeiro do baixo Ok Outro veio Bangue a primeira Bangue a segunda Pode entrar Vou cair Léo Vou cair Cair Vazio, vazio, vazio cego CT, CT Um de light Um de light Pega a rampa Pega a rampa Pega a rampa Pega a rampa Um de light Liga, liga, liga 2x3 Up para n down Se fosse a K matava o cara Eu pinei muito Valeu, valeu, valeu Os caras tava em 3B eu acho 2B, 2B Ah, 2B Valeu Valeu Te senta boa up em Vamos já K Bora Valeu Vamos escada lá se ele tiver Vina Eles tão jogando com o double up, tá ligado? A gente tem que tirar o up do fundo aqui Ah, eu tô fico com você já Faz uma padrão com ele lá, Léo Tô sem bomba já Tô sem bomba Mas vai no arm boost depois Demorou, demorou Crava aí, crava aí já Fica de flash Fica de flash 2 escadas, Vina Prestou, acho que comeu Comeu, comeu up Ah, vou fazer um H antes Comeu de novo? Acho que comeu o fundo, cara Boa Pode ter mais um Epica Queimou, queimou Queimando, vai morrer, vai morrer Tô voltando aí Tô voltando aí Eu vou cravar a liga Eu vou cravar a liga honestly, derron 2007 Eu tenho a minha visa pursued Será bem Tá bom Estamos nando na escada E o Messias Tá, calma Ó, eu tô comendo buraco Vou Kenneth Vou focar o fundo Eu travei neles Eu travei neles aqui Ele tem Riv C Eu Percy Eu travi nele aqui No caminhão Estima do céu Estima da escada Eu vi o caso, né? Uma escada. Eu vi o caso, né? Eu ganho demais, né? Nossa, eu não atirei também, é mó merda, né? Valeu, valeu, valeu. Vamos lá, vamos aí, vamos aí. Vamos fazer... Tem uma call aí, Cougu? Não, eu tava pensando na round do passado. O Ren podia ter chamado a atenção no fundo. E ficaria mais fácil de você ter se infiltrado ali. Sim, sim, mas... De boa, vamos aqui pra B1 tentar... Eu vou matar ele estryfando aqui. Não tá nada, velho. Dá uma bala pra nós, Gurgi. Dá uma bala pra nós. O cara flechou fundo aqui. Ele vai, hein? Mocou lá de trás. Tá lá atrás. Quer entrar aqui ou... Quer entrar? Eu ouvi de close, vi, não. Ele tava close. Ah, eu ouvi ele atrás, velho. Eu ouvi mesmo, tô na brecha da smoke aqui. Não tá na frente da smoke. Vai entrar meia aqui, já, já. Tá, vamos esperar aí. Vamos gastar as bombas deles. Tá, vem o Sima aqui. Eu vou colocar o pezinho aqui pra ver se... Comeu o Sima, sozinho. Ele vai comer, ele vai comer. Vamos buraco. Mãe! Mãe, a bosta querendo sair aqui, eu acho. Ficou no Sima, fica no Sima. Sima. Abriu. Valeu, bora, 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 bora. Vambora, mano. Ô, eu tenho uma ideia depois, OKN, mas acho que... Pode passar. Fala aí. Smoke 5 geladeira, aí smoke a fundo atrasado, tá ligado? E vamos... Vamos fundo, tá ligado? Fazer uma padrão. Ó, dele falar, no próximo round a gente faz isso. Faz smoke 5 geladeira. Faz assim. Eu vou dominar B1 aqui, vocês vão explodir meio, tá? Os caras estão ganhando. Olha, tem a flash curta, aperta. Eu vou ficar dentro do meio, vou ficar dentro do meio já. Tá, se tem smoke, pode se apagar? Vem pela esquerda, eu vou te atingir. Eles estão jogando perto, isso está doido. Segura na flash, tá, Léo? Vamos fazer um 2, eu acho. Estão esperando a molotov. Se eles molotovar, eu vou abrir, foro. Pode ir um chapão, né? Fica de cara, Vino. É, fica de gosto. Relaxa, relaxa, relaxa. T4 tá na casa, viu? Escada, escada, tá dentro da escada aí. Fazer um H, fazer um H nele. Vamos, 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 quer no P? Fazer um H e a gente quer no P, tá? Fazer um H e a gente quer no P, tá? Valeu, 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 valeu. Vamos aquele semizinho que acho que o Hain tinha passado com o HE fundo. E vamos, e salva a grana, vamos começar a fazer padrão mais lento, jogando com 2 AW, a partida próxima. O cara tava jogando com 2 AW, agora eles largaram, tá ligado? O cara tá rotacionando muito fundo do que tem aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vê o lado primeiro, vê o lado primeiro. Vou passar por Lana, hein? Tá, Vino, espota o lado dele pra gente. Não, não tô bom, calma, não consigo, não consigo, Vino. Dá pra passar perto, direita, direita. Tá, tá. Tô segurando a HE. Não, desmocou? Não, não. Não, não. Não, não, era um esquerdo e um direita. Vai, vai, vai. Não, não, era um esquerdo e um direita. Então é dentro da escada. Conseguimos o kill, cara. Tem 3 meses, tem um bombe. Vamos sair, liga, vamos sair. Vamos sair, liga, vamos sair. Vamos, vamos, vamos sair, liga. Dois fundo, dois fundo. Um verde e um câmera. Não liga. Não liga e o forest. Liga, fora, fora, de cara, de cara. Liga, fora, de fundo. Fora, gente. Fora, deixa aberto. Ai! Ai, valeu, Jardim. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Bora, 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 bora. Vamos lá, bora, bora. Vamos lá, bora, bora. Vamos lá, bora, bora. Vamos lá, bora. Vamos lá, bora. Joga você de fundo, Kugou. Joga você de fundo, Kugou. E deixa os SMs que ele tá ficando em bombeira. Tá, mas alguém de cara ali, Kugou. Fechou a meia aí. Duas HE e meio, vai passar a meia. Fechou a meia. Fechou a meia, fechou a meia. Fechou a meia. Fechou a meia do fundo, Kugou. Ou é o alto ou esse cara tá chegando em cima do meio. Esse round, deixa eu falar. Esse round nós vamos splitar o A aqui. Os cara terminou a liga TR, tá? Eu vou descer aqui, acho que ele não tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Não, tá não. Agora tá. Tem a moto? É que cai lá atrás. Ele tá de fora, eu acho. Eu tenho uma flecha de trás. Tem um fundo com o meu. Ele tá de AUG, ele não matou os dois. Você vai jogar por cima do fundo aí, Léo. Agora eu faço bem silêncio. Passei. Vou contra fundo. O cara não pode tá dominando flecha. Pensei a KNG pra você pescar. Pensei KNG. Um em cima do verde. Comer o bombeiro. Comer o bombeiro. Passei por um lado. Deve ser 4 aí já, cara. Vamo voltando pra B1 aqui, ó. Eu consegui pressionar o fundo agora, KN. Cara, em cima aí. Vou pressionar o fundo. Vai jogando fundo. Vai jogando fundo. O cara tá pegando em boca do meio. Fundo na esquerda. Não viu o remix no round, hein, mano. Ele tá na B1 junto com o parça dele. Vai cair aqui, nós dois? Vamo. Espera 5 segundos aqui. Eu vou dar um tiro e você atravessa acima, tá? Tá. Não. Vamos salvar um baixo. Guarda. Liga, liga. É, guarda, guarda. Smokinho aqui embaixo. Aleluia. Eu já vi de as donate, hein, rapaziada. Espera aí. Smoking. Todos Smoking. Jogou? Mais um em cima, mais um em cima. Comer, comer, comer. Nossa. Impossível, né? Valeu. Ô, como tem um anti-rush deles no meio, guys? Mano, eles fizeram duas HE. Duas HE e dois Molotov. Mano, cês tinham que ter ganhado escada, tá ligado? Cês ganharam escada e cês saíram de lá, mano. Tem que pegar esse cara, mano. Comprou, 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 comprou. Eu comprei, eu comprei. Eu acredito que tinha que ter. Nossa, eu não comprei, não. Olha, calma. Tem muito pouco dentro. Tá, ela, ela tá só de Eagle e Colette. Faz uma padrão aí, deixa eu jogar aí. Faz uma padrão, deixa eu jogar. Vai gol B. Deve ter puxado. Vamo junto, vamo junto pra B. Tá. Ok, perto aqui embaixo. Pôs o paredão, pôs o paredão. Depois eu vou voltar lá pra... Pro fundo. Só vou dar um tiro aqui no meio. Baixa, fez Molotov. O OP deve tá acima, lá na esquerda. O OP já deve tá... Já chegou lá, mano. Deixa eu ver quem nós tem de volta, mano. Vai, vai de pra lado. Nós tem uma smoke. Tem um cara fundo aqui. Nós tem duas smoke pra o jogo. Eu vou passar fundo e vou smokear. Tá lá no Pava, diabo. Tira, tira, tira. Calma aí. Volta pra Kaleo, volta pra cá. Tá. Não, você vai fazer smoke. Vai... Vamo entrar B1. Nós vamos entrar B1 com você smoke do fundo. No Blur dela. Já vai entrando. Calma aí, não. Deixa eu fazer barulho no fundo antes. Então, quando você puder, já taca o... Eu vou entrar colado aqui. Espera se tem RGTR, viu? Dá nada, dá nada. Vem colando, Léo. Colando, colando. Clash. Vai, prepara pra entrar baixo vocês aí. Pronto. Vai, Vina. Vai na frente, Vina. 1, 2, 3. Pava, Pava, Pava. E o Madeira. Pava na Madeira. Pava abriu, Pava abriu. Pava abriu. E o Madeira. Madeira agora. O cara tava sabendo, tá ligado? A gente demorou demais, mano. É. O cara tá fazendo o que eu falei lá, cara. Fazer as três smoke e... Tentar deixar um cara infiltrando meio atrasado o Delzinho. Mas pode fazer aquela Ezequiel também, tá ligado? Ô, baga várias mails com esse cara no jogado paredão aí, mano. E vai pro fundo lá pra pescar ele, tá ligado? Mano, eu vou... Mano, eu vou... Quer fazer esse semi? Eu vou... Não, semi não armado. Vou fazer vo... Tem um AWP que se quiser. Mano, faz semi aí, faz semi. Eu vou tirar buraco aqui. Fecha meio aí. Vou fechar, vou fechar varas. Tem dúvida. Smoke aí cinco. Tem uma curta. Tem outra curta. Tem outra curta. Pode ser o Loft também dois. Não, não joga no meio, não. Não joga no meio, não. Então, parada. Só anti-flash vinho, né? Não, não, não. Pode ficar. Tem que chamar o padrão no fundo. Tem que chamar o padrão no fundo. Vamos atablirada e vamos dar a cara junto ali. Tá bom. Apagou, apagou. Tem AWP pro fundo. Tá, é one way. Outro tá errada mesmo. É, não, não. Tem brecha na direita, cuidado. Vou esperar mais aqui pra jogar, tá? Eu também tô esperando. Cara, eu vou fazer um smoke padrão no fundo, tá? Nada em cima dos vagão, velho. Nada em cima dos vagão, velho. Nada em cima dos vagão. Vamos ver sandwichando os caras ali. Deve ter Cell. Vou passar. Smocou a esquerda? Sim, sim, sim. Eu tô sandwicho. Eu tô sandwicho. Atrás do marrom. Atrás do marrom, é. Eu tô... Eu tô... Eu tô buraco. Espera aí. Espera aí. Alvo pro fundo. Acho que tem fresta ali, cuidado. Aham. Meio do bomb, parados. Meio do bomb, Cell. E... Bomb antigo de AWP. Fundo. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Não, uns três boost B. Boost 5, geladeira e fundo. Eu vou meio atrasado aqui. Isso em caminha. Você pega de ladeira, Lance. Quem vai bagar pra mim? Vou deslocar o fundo. Vou deslocar o fundo. Vou deslocar o Léo. Buguei Léo. Não, mas eu vou entrar não. Eu vou atrasado. Zero anti-hush. Três Hs B. Eu tenho outra flash. Eu também tenho. Eu também tenho. Avisa ali depois. Baga. 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 Fala paredão. Baga de ladeira. Cuidado, cuidado. Céu, um céu, um céu, um céu, um céu. E um self. Cima do verde, cima do verde, guys. Eu acho que é muito verde, joia. Sim. Cima do verde. Cima do verde. Cima do verde. Cima do verde, é pequeno. Ah, é assim? Então, peraí, então. Vai. Vamos lá, Fabi. Firmeza, valeu, valeu, guys. Vamos aí, galera. Vamos aí, cara. Vamos lá, Fabi. Pausa, 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 pausa. Piquem a loja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então agora é o Vina jogando com o Ale e meio, né? Tá. Aí, voltei, hein? Bora, família! Vamos, caralho! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! É roubado do CT, mano. Vamos embora, simbora, simbora. Bora, bora. Eu acho que esses caras vão usar muito furo. Quer compra o kit? Quer compra o kit? Compra, compra o kit. Fala, fala, Kaini. Vou ficar em cima da liga, hein? Leozinho, eu vou jogar do barril, tá? Da pé, da pé? Você vai ser fonder, Henrique. Tá, 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 tá. Travado do Kogu aqui. Meia, meu. Não vi nada a liga. Eu tô marcando a minha. Meio caiu dois. Tima um, dois. Travei em cima. Tô de contato baixo também. Tô chamando só. Virando escada, Henrique. Eu vou subir aqui, Léo. Vou dar contato mega rampa, calma. Depois arruma essa tela. Subi já, subi já. Tô contigo. Smocou cima, uma. Tô contigo, vem, tô contigo. Mais três B1. Dois B1, dois B1, dois B1 só. Não entrou cima, não entrou cima. Três B1 dos caras. Baixo, baixo. Três B1 dos caras. Calma, calma, calma. Tô marou, tô marou, tô marou. Tô marou, tô marou. Tô marou, tô marou. Tô marou, tô marou. Matar o plant. Pegar um parceiro. Vai jogar. Apaga, apaga, apaga. Cê vem, óleo, cê vem, óleo. Plant board, plant board. Óleo do meio de cabelo. Travado, prior. Tô aí. Tava cima, tava cima. Tava na minha vida, hein, mano. Tô com dois de vida, mano. Travado aí, baixo. Trava baixo comigo, vem. Óleo, tô mirando pra mim, óleo. Não, tá cima. Voltou, óleo. Cima. Cima. Tá lá ainda, eu caí. Tô indo pra cima. Se vocês atirarem, eu vou subir, tá? Tá bom, tá bom. Já tá com um de vida. Tô com dois de vida. Óleo, tem ninguém mirando pra cima. Vou olhar pra cima. Ê, caralho, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Bora, vamo quebrar o meio, vamo quebrar o meio, vamo quebrar o meio. Cê é foda, viu? É que tem que B, tá? Tô de coach, colete 1. Nossa, eu esqueci de trocar coach, velho. Vou zH era, ó, fain. Tá, demorou. Tem hã? Tem hã também. Tem hã também. Eu vou fazer lá dentro do meio, tá? Já na boca, eu matei ele, hein? Tô com a barriga do front. Tô com a barriga do front. Tô com o fire! Nada, mano, nenhuma bomba aí, mano. O cara não plantou. Cuidado, deixa eu pro de baixo, pro de baixo. Não. V1, tô chegando. C4. Pode apagar, vai. Ah, cê vai? Na frente do combo, dentro do combo. Na frente do combo, dentro do combo. Cuidado. Marcando o vazio, não cober o vazio, tá? Mira aí, Henrique. Default, peguei. Calma, calma, calma. Calma, calma. Fla com o outro, tá default. Mas look, o Freber morreu. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Agora, agora é armado, mano. É isso que é a coisa, sabe? Eu matei colete dois, viu? Eu matei colete dois também, mano. Tá, mas eles plantaram. Eles plantaram. Pode ser que... Oh, Tekka, tem farm mais aqui, ó. Pega aqui. Não, não. Preciso de lançar coach aqui, velho. Esse pé de Tekinha é minha vida. Tá. Bora, 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 bora. Viva. Ô, Léo, trofa uma up aí. Trofa, trofa. Sem bombra ver, tá? Eles vão usar o fundo, velho. Sempre usa o fundo esses time aí. Acho que a gente... Já jogou com eles. Uma tela aí, Henrique. Tá ruim? Tá. Estica é ela. Ganhei meio, Jovece. Bora, bora, ganhei meio. Não dá pra esticar agora. Não dá pra esticar agora. Caramba. Joga aí, joga aí. Tá dando pra ver de boa. Tem gravinha.' Combarão meio. Um meio pescando, digo... Não vi nada pra fazer. E a escada é de quem, mirando? Minha, minha, calma. Mirar de escada é Quero Mirar Liga. Eu não peguei, caninha. Tudo bom? Pega uma vezinho, velho. Eu tô f 소�ando com você. Cuidado pescando a escota. Carro Amazô. zł Slow. 뉴스 papel. Geladeira Geladeira, tomou tiro Em cima do verde morreu Azul O bom é igual Pode ser o punch Geladeira, geladeira Tem um B, tá? Geladeira Colei T2 de novo esse cara aqui Não, tá Não, tá Não, tá Se liga Deixa eu falar pra vocês Eu quero que, mano Eu quero que a gente jogue pro A esse round E eu vou ficar B de AWP solo, tá? Demorou, demorou Combina vocês o que vocês vão fazer aí Mano, eu vou flechar uma liga e molotar uma escada Passa Passa Vou ganhar a escada pra gente, tá? Vou bangar meio Você vai jogar de onde, Ale? Ajuda com as bancas pra ele passar Tem meio Depois eu jogo pra frente Vou bangar pro B Molotar meio lá Molotar uma deep aí, tá? Ei, amou a escada Eles podem estar aqui dentro Tá dentro? Tem fundo É, dentro da liga Dentro da liga Dois fundos Padrão, dois fundos, tá? Dois fundos Dentro da liga Dentro da escada queimou Eu smokei a liga Vou smokei a liga Vou smokei a liga Vou jogar aí dentro Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Tá dentro, tá dentro Voltei, voltei Voltei também Pô, eu vou pra B A liga é minha, tá? Ah, deu pra liga, velho Madeira Demorou dois liga Desmoquei a liga Desmoquei a escada Bombeu antigo Fogou, pode deitar do meio Bombeu, bombeu Bombeu, bombeu Bombeu antigo Vai pro céu, tá? Demorou, vai pro céu Tô marcando o loft Não vi nada a meio Pode ser infiltrado Vocou fundo Um look verde Fundo do fundo Acho que é bombeu antigo Um liga Um liga na boca Tá dando comendo Desmoquei a liga Vai ser, tá aí Eu tô girando Cuidado do flucho Fogou, bombeu antigo Tomei do pulpo Meu antigo também Bangor, boga fundo Deve ter que entrar no buraco Deve ter que entrar no buraco Confia, confia Joga vocês dois aí no fundo Vai jogando, vai jogando Nada fundo, nada fundo Deve tá buraco, cara Batalha direita do fundo Não, 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 direita do fundo Eu girei pra B1 então Não vi nada o buraco Não vi nada o sanduíche Cuidado da escada na boca Entrou B1 já Entrou B1 já Tem smoke? Não, não, não Ele comeu pra perto Tá do lado 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 Valeu, valeu Tinha que ter ficado na B1 mano Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Ahn Dropa uma AWP aí, Ivi não Dropa Bora Bora Bora, bora quebrar eles agora hein Bora Bora, bora, bora Eu tô pelo fundo de AWP Tô em cima do vagão, eles te mataram? Ahn É, em cima do vagão Ele tava até o pé, liga Na madeira Molotová ao meio Molotová ao meio Incendiary Não pescou ao meio Eu tenho bug em bombeiros se quiser Tô de boa Eles acabaram de molotovar a escada Vou fazer outra Gailã Vou desmocar Vou desmocar Vou desmocar Pegue AWP fundo Vou droguei baixo Vou droguei baixo Primeira escada Vou tirar AWP Você matou AWP em fundo? Maté Travado em cima A AWP sumiu Relaxa Quer ganhar essa escada? Aham 2 segundos Pode ter pegada AWP Não virar direita Desmockei Liga TR Vou ganhar Liga TR agora Cuidado da desmocina Cuidado da desmocina Pode tirar a esquerda só Larguei, tô indo pra B1 Broca aí Batei o AWP Batei o AWP Batei o AWP Batei o AWP Não, não, matei meu A puxada morreu Pode ter fundo? Sim, vai do eu Sim, vai do eu Vindo do eu Vindo do eu Vindo do eu Vindo do eu Não perdi arma galera A escada é minha ainda O fundo é meu Vindo do eu Joga cima caralho pro papai Vai Vem 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 cara Pode ser o AWP Pode ser o AWP Pode ser o AWP Cuidado do fresta E era, viu? Não abriu. Estou no baixo, bombeiro é meu. Estou jogando no fundo agora. Liga até R1, liga até R. Entrou liga até R em C4, sozinho. Pegou up, acho que dois up agora. Um fundo e o outro na up. Liga. Morreu, liga. Liga, morreu. Eu preciso dar a cara pra ele, eu mato. Contigo, vina 1. Está aqui perto do time. No bomb. Ele pegou a bomb agora, velho. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Pega outra, pega outra. Peguei, peguei. Vamo aí, porra. Vamo? Vamo, caralho, vamo. Ai, eu vou gravar esse round aqui. Ah, Kaini, peraí, peraí. Dropa ou fala aí? Dropa uma coach. Caralho, estou sem colher, mano. Estou sem colher? Não, suave. Foi mal. Não, estou de colher. Vamos molar sanduíche. Eu estou em cima da madeira do Olaf. Eu estou em cima da madeira do Olaf. Rapaziada, estamos totalmente em quadro lá. Comeu, comeu fundo, fundo. Fundo, 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 fundo, fundo. Comeu, comeu a smoke. Estou contigo, Jaca. Estou contigo, Jaca. Mais um fundo de AWP. Não tem AWP mais. Não tem AWP, tem um buraco. Chegando ali. Bomb, 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 bomb. E agora não. Peguei meu coach, velho. Estou fundo, Kaini. Demorou, Leozinho. Eles não explotaram ainda, né? Não. Você estava de que, Vina? De AK? E M4. Vamos lá pro buraco aqui pra ver o que dá. Não fez isso. Mais um buraco. Buraco preso, buraco preso. Vou jogar aqui. Travei nesse. Buraco preso. Buraco ainda, pra direita, eu acho. Boa, caralho. Usar melhor as bombas ali no fundo. Trava com mole, joga um monte de coisa. Ele comeu o smoke da onde, Vina? Ele comeu o 5, mano. Ele errou o smoke do verde. Jaca, dei uma pra você, Jaca. Da coach pra mim. Daí, daí, daí. Dropa uma aí, Kaini. Dropa. Valeu. Eu quero legar o fundo aí. Você tem que jogar mais na linha do 5 ali, tá ligado? Kaini, eu vou começar a atacar minhas bombas na B avançada agora, tá? Tá, demorou. Eu já vou começar a jogar lá em cima. É o Bungo, é o Bungo, Leozinho. Tá bom. Dá pra você trocar a caixa do meio aqui. Só pedir. Calma. Calma. Não precisa não, não bangaram. De casa. Aqui em meio, mano. Ó, eu smokei a escada. Quebraram a escada, tá? Fiz H a escada. Glega o B, glega o B. Kaini, eu smokei a B. Não vou jogar na smoke do... Do bombeiro, Kaini. Vamos fazer nip? Vamos. Peguei o fundo. Kaaini, tá bom. Um voce em meio. Eu tô de baixo na vertical. Vou mirar a escada aqui. Eu vou mirar a escada, Vino. Hã? Tem flash a escada? Não, precisa não. Loguei morreu. Liguei, liguei a TR, liguei a TR1. eu voltei eu tenho um drop eu tenho um drop que delinha lisa ave maria vamo bora vamo 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 Entrou a B1 Tô muito cego, muito cego, muito cego Tem flag na esquerda? Eu vou arrumar, eu vou arrumar Não tem, não tem Bora Vinaldo, tu for cedo, você Desmoquei o new way, Léo C4 Baixo, baixo, baixo Baixo Lindo, caralho Lindo, porra Bora, cara Bora, cara Era forçado Era forçado Boa Ainda KN Bora, eu dropo outro aqui KN tá humilhando, vagabundo Bora, caralho, vamo Ai, que gostosinho Vou gravar meio aqui, hein Ô Tra, se quiser pode ficar Cell, viu, mano Tá bom Opa, meio do round Joga da esquerda agora, Henrique Joga Vamo lá no fundo pro cê Vamo lá no fundo pro cê Ficar na direita, peitando Ó, ninguém explica, acabou Pode ter fundo aí, né Na monotória Vamo lá na sua, Léo Sim, sim Vem minha Vou colocar o fundo Lindo, smoke Tô na ar, volto com você, querido Tão parado, a gente deixa na guerra essa bomba Ixi, xixi Tem fundo, fundo, fundo Fundo Quatro Mais 1 para a esquerda, pegue a M4 Abrei, não é meio Um meia, um fundo Tinha no meio Tá, eu tenho flash fundo Só do east e fundo Só do east e fundo Moroto volta sem É até o fundo, é até o fundo É até o fundo É até o fundo É só da direita, Léo É só da direita, Léo É só da direita Tradeira É só do lado do fundo Tadio M4 sem colete Vou abrir nele. Vou dar reload. Reload, sim. Não vi nada fundo. Vou abrir fundo ali. Pode ter voltado fundo. C4 tava onde? C4 tava fundo, né? Ele pode ter passado o PK-bomba. Nice, AWP no câmera. Eu te matei, cara. Eu te matei. Por que? Porque eu falei quatro fundos. Ah, foi. Eu achei que não chamou e meio. Tô tendo vivo. Fiquei com medo de te matar, Vininha. Tá ligado? Atire e meio, atire e meio. Vou pelo meio agora. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos saber aqui, guys. Vocês tão em três aí, hein? Malotou um buraco, malotou um buraco. Passa o buraco, passa o buraco. Vai indo, Léo. 3, 3, 3. Bombe, bombe, 3, 3, 3. Vai, vai, vai. Vem cima do azul. Vem cima do azul. Vem cima do azul. Vem cima do azul e buraco. Caiu. Não sei o que ele fez. Não entrou liga, KN. Tava liga, tava liga. Dentro da liga? Sim, sim. Dentro da liga. Aí mesmo. só o berto. Tava liga que foi. Mez700 dooss grievado. Tava liga. Tava liga. Tava. Tava liga. Tava liga. investors professionally. Opa, olha a puta Opa, selo Porque sei, cara Porque sei, cara É o que eu tô lembrando, aquele jogo quando comprou o Envy Nossa, eu tô esquecendo Oh, matou na paga, tem que aguentar agora, tio Eu tô indo fundo todo áudio, tô esquecendo Vou sair em liga agora Agora vou sair em liga dessa porra O Leo tem uma alfa, me dá um alfa Pausa, pausa, pausa Vamos agora, pausa, pausa Bora que bora Mano, esse jogo eu tô matando o Iboeiro Mas nesse round aqui eu vou matar uns 3 sem morrer Eu acredito muito, Jacaré Um Barranque Nossa, vou ligar o ventilador, ventada não Nossa, liga o ventilador também, tá foda aqui, mano Nossa senhora, véi, cê é louco Nossa, o bagulho tô no forno, cara, micro-ondas virando Pausou por quê? Por causa deles? Os caras que pediu? Cê é louco Não, o Leo pediu Voltei, família Bora, bora Tem drop, Leo? Leo, drop a up, Leo Eu tenho drop Relaxa, eu jogo de colete 1 e algo aqui Eu vou dar o pique no cima aqui, tá? KN, vamos fazer aquele esquema de eu smokar aquela avançada, jogar nela e cê tá no cima? Pra pegar a brecha? Eu não quero ficar só você, KN Cê que sabe, KN, cê que sabe, sabe? Não, 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 faz o flash Tô sem nada, tô sem nada Tô liso esse round aqui Vou botar o voo meia Vou jogar do céu Vou jogar de trás também, então, tudo bom Eu vou olhar só o sanduíche em cima do vagão Fizeram nada a meia Paga Paguei Também era só em cima do vagão O Lantop pegou o vimi aqui, mano Tô recuando Vou ter uma rocha errada Mas o voo abaixo Como que tá meio aí, guys? KN, eu vou ouvir na madeira, tá? Tá madeira, KN Eu travei, fechou fundo Cuidado, cuidado pra é madeira do meio, viu? É o seguinte Não, 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 sim Ele tava com dois fungos Dois fungos Tem cima, dois fungos Tô gravado, sim, tô gravado Tem cima, tem cima Aí é meu Domina bem comigo, ele só fica na caixa da esquerda Vou comer, KN, vou comer cima Domina bem, guys Vem por cima Vem por cima Vem por cima Vem por baixo Tá Já é nada, eu vou ver Chegar Tá com meio Vem só meio, eu voltei Liga um B, vem um B Tá chegado Só ele, só ele Nada meio Vou deslocar o roxo Travado de escada Vem por cima, esquerda, minha Vem por cima Vou garantir o fundo, vou garantir o fundo Não, não, relaxa, o do antigo é meu Não liga Cravei estrada Isso tá certinho Dois liga Dois liga o fundo Cravei liga, cravei liga Cravei liga Tô chegando com vocês Fica bem, Léo Fica do fundo Fica do fundo Fica do fundo Fica do fundo Buraco é meu, buraco é meu, relaxo Buraco Fica bem posicionado a ver Buraco Buraco ainda? E o outro aonde? Meio também É dos dois meio Demorou, o outro tá voltando Em cima do vagão ali, Henrique Eu acho que cê viu Travei, travei 2x2, Jaca 2x2 C4, C4 tá aí Tô errando o vagão Vou agrair né Acho que trai o paredão Ele tá comendo boa, bicho Ah, ele tá comendo boa, bicho Paredão 3x5, paredão Ele lá dentro Porra 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 Mais um TRK, o reino tinha que tá pelo menos um pouquinho perto ali do... Dropa M4 aí, Henrique Ele tinha falado que tinha gente ali, e vocês terminaram... Eu tava muito do lado, achei que ia ter um dos caras Eu vou cima, eu vou cima Bora fazer o bagulho da desboca agora? Bora, pode ser Vai A gente vai fazer uma play agressiva na bem Tá KN, se não tiver barulho, você vai fechar lá na esquerda pra mim, tá ligado, vossada? Um cara rápido, cima de ladeira Demorou Cuidado infiltrando aí, tô still já Liga até Apagou o fundo Mano, cuidado com os projetos de cima de novo Nada assim Vou deixar o fundo pros caras Tá Esperada e smoke aí Henrique Mais, mais, mais 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 Dois Henrique tem smoke Eu tenho smoke É, vou smokear Apaga na frente Vai, vou pegar o pé com o Vina agora Pava Bangou, bangou pra esquerda Pava, Mel Tá com esse cara o paredão Cima do Pava Cima do Pava Cima do Pava Cima do Pava Passa pra esquerda, eu fico aqui Cogu é Mel Aqui não tem defuso, hein? Tá Vem, vem comigo? Bota aí, né? Pava Al, pra cima Tá, eu passei pra cima Tem um Olho Tem um Olho Mentira Valeu, valeu Cês ganham espaço ali, cês ganham o round, velho Ah, eu, 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 joguei mal O Motov começou a queimar ali, eu não vi nada, né? Cês surpreendem Boa de caralho, mano Bora Eu tenho minha AWP aqui Eu dropo um arm Eu dropo um MP9 Eu dropo um MP9 Dropo um MP9 que eu vou bater fundo aqui Dropo um MP9 Vai, vai, vai Você vai querer A frestizinha é minha vida Eu vou me contar a frestizinha Bora, bora Vai, eu vou 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 Fechar fundo Nada no mapa Nada no mapa É que Eu passei, ele é Fundo, eu smokei Abre Quem smokeou a boca do meio? Foi ele, foi ele Cuidado o pé parit Cuidado o pé parit O que você não te flash na real? Tô varando aqui Vai pra B agora, tá caindo Vai pra B, vai pra B Smokeou Pode entrar, pode entrar Pode entrar, pode entrar Não vi entrar Smoke B1 Vai pra B1 Eu fiquei fundo, eu fiquei fundo Vai ter se infiltrado, gás Isaac B, Isaac B Errou o Molotov Pava Errou o Molotov Pava Baixo caiu, baixo caiu Baixo caiu 3 baixo, 3 baixo 3 baixo Qualquer coisa é guarda Qualquer coisa é guarda Tem um cara infiltrado meio Comer o Koguk, qualquer coisa é guarda Tem um cara infiltrado meio Tão colado no Koguk já Guarda, guarda Guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Liga CT Tô buraco Tô buraco, sim Liga 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 CT, outra cravada Sai o bomb Direita Sanduíche Sanduíche Minim buraco Botei Pegar arma Mais um fundo Tem flash ali Bangão aqui Tô cravado Vou atirar cara, não te come ali Tá bom Esquerda No fundo não te come A gente tá mirando aí A gente tá mirando aí Beleza Será que ela vai voar pra onde? Boa pergunta Boa pergunta Valeu Caralho Bora, cara Bora, bora Compra uma Não, sem me buy Sem me buy Sem me buy Deixa os AWP jogar Corby, dá para era o bomb aqui Pegar a porta do Koguk Tô sem colete de um De justo Vou dar uma colação do isho Na parte de trás, né, Jaca? Vamos tentar chamar o jogo, Jaca Esse round pra nós, hein Sim, eu vou pegar um Carambeier 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 No meio, deve ter peito pelo meio Um dos três dois É, atrás da azul Trás da azul Trás da azul, subiu, subiu, subiu Subiu, subiu Azul, azul Em cima da azul Em cima da azul Tá E tem liga também Eu tô marotada Liga Liga até Ah, puta que pariu Confia, cara Tem um cara com 10 Tinha um bomb e um lío, cara Tem um bomb e um lío, cara Tá com 10, KN Era o Liga, né? Ai, mano Finaleu É agora, hein, família? Pô, nós tem que arrumar um jeito de dominar essa escada aí, velho Tem que jogar dentro da escada aí, mano Joga pra amiga aí, Minão Você que eu vi Valer, jogo Combinante o HUD primeiro aí, vocês, irmão Eu vou fazer o flash Eu não tenho, eu só tenho o flash só Eu não tenho, só tenho o flash Eu vou usar a minha mão top e a escada Pode ter entrado, sim Pode Ele moco a foda Acho que não entrou, não Acho que não entrou, não, mano Ligera o B1 aí, não Nada pra parar Não é pra parar, não Não é pra parar, não Vou ficar com você, né? Montou várias escadas, velho Cima, 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 cima Entrou cima Vamos jogar Vou esmocar o baixo aqui Mas valeu, caiu Mocaram já aqui em tudo Montou vários 3 aqui, velho Tá perto Comeu 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 tudo, hein? Vão mentira aqui, velho Último round Acima avançado Acima do bomb Morando Acredita Um fogo aqui Não tem kit, hein Tem um perto Batei avançado Não tem kit Tá no meio do bomb Cliquei Acima Valeu 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 Eu vou passar a parede do bombeiro, hein Véi Vai, véi Joga pra frente agora vocês dois aí Bora, vou com você Vou bangar Vai, rapaziada bora, 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 consente paguei liga sai, sai mais, mais uns 5 minhada, 5 de minhada eu vou ter o AWP AWP liga, tem o geladeira tá com os bombes já vou resfocar uma aqui, ali tô comendo, jaca, tô comendo come bomb ele pode estar passando os bugs pra B, tá difícil onde você tá, jaca? um bomb tá marcando a esquerda tá marcando a esquerda boa buraco buraco, buraco, tem molotov nele, jaca to sobe isso, direita é minha, direita é minha e não sai buraco, né tá certo assim tá certo boa vamo ali, VSM e TRK joga sempre tentando dominar pô, galera, vamo saber de novo aqui, tá? tô respawn vamo avançar tá bombeiro taca tudo aí no meio, traba os caras que a gente vai ganhar aqui na B pega de HE pega de HE vou mirar pro bombeiro o bombeiro é meu vai comer ali no 5 vai comer ali no 5 pode, pode, pode tô mirando a geladeira vai jogando, vai jogando vai jogando tô cravado mais um buraco tô comendo paredão tô cravado comendo a smoke do 5, eu acho viu ele não caiu no 5 ele não caiu no 5 casa branca, casa branca, corre no B, sem parar bora caiu baixo, corre no baixo foi em cima, foi em cima, foi em cima, milhão o cara bate boa boa galera, é isso mano, a única coisa que deu certo pros caras é B1 e fundo velho foca nisso agora tipo assim, o do meio já viu que não vai dar certo, tá ligado? faz umas bombinhas e já foca pra ficar no back rápido aí do bombe ô Cainer, eu vou fazer minha perda eu vou passar bombeiro não quer que eu entre rápido? pode ir, pode ir eu vou ajudar os caras aqui, Cainer eu venho logo pra cá, Léo você errei a banha cego, me cego passei escada molei dentro da escada molotovou em cima, Cainer calma não passou ainda não caiu, vai cair agora b1 b3 se ele molotovar, vai continuar cravando a molo passou o nosso molotovou era o Doc, o Doc era o bombeiro não dá, não dá olha no meio só voltei Cainer, voltei não dá cara nesse cara de cima 1, 2, 3 1, 2, 3 agora é meu vou sair vou sair como é que tá Liga TR aí? tem um Liga TR pulando da esquerda pra direita bangou pulou aqui tô cego eu tô cego paga pra mim paga pra mim não tem como liga ainda pô foi aqui bangou mais um aí liga boa galera boa galera é isso a massa boa galera 3-0 hein bora bora ele vai jogar com 2 Alps também um fundo e o outro da Liga SCT tá ligado? dando o back pra B mano mano agora deixa eu falar pra vocês mano Leo domina B1 dois cara ó um cara joga mais um cara na casa com o Leo vai um AK fundo pra ser o Lurken mas vai entrar 2,5 e 2 escadas no meio do round tá faz um bot 5 de geladeira aí tá eu vou pro fundo ali ah eu vou pro fundo vai lá um cara aqui paga pra mim ali faz bomba fundo primeiro ou não Kain? não nem faz nem faz você vai até Lui Boni vamo ali 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 nada burando chama atenção do meio do meio do bom eu peço pra você vira pode ter escada olha a escada fica secado buraco céu 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 e um fundo eu vou pescar o cara da escada aqui já vai indo 3 cada b1 faz smoke 5 geladeira aí eu faça fogo, eu faça fogo vai no B1 Binon vai no B1 binon multa um walk 3 em cima ta multa geladeira 컨点 ao meio puxa o B de novo eu estou contigo Binon eu estou contigo eu vou o cara na geladeira escada é minha ta ele bungou e molotovoo a sua parte possa estar em cima estamos continuando continuando com ele ah ai entrou escada relaxa relaxa continua continua Cima, 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 aham. Para o cima. Tem flat pra chegar o AWP aqui na direita longa ali, tá ligado? Tenho. Vê se ele tá IV não, não tá no primeiro pixel. Flat paredão aí a gente explode, calmou, calmou. Bangar. Bangar com vocês aí, tô correndo, calmo. Vou bangar a longa. Bangar. Bora, vou morotovar o Taz, tá? Lá atrás, take, take, take. Tá lá atrás? Motovei lá atrás. Trás do óleo, Vinão, atrás do óleo, Vinão. Trás do óleo, Vinão. Um liga. Meada, meada, paredão. Tem um costa, tem um costa. 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 Vamos ficar direita todo mundo. Bora. Bora, 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 bora. Vai abrir paredão, vai abrir paredão. Paredão, boa. Mais um costa e liga, mais um costa e liga. Mais uma liga, mais uma liga. De cima da liga, mais uma liga e passa a C. Os dois. Ah não. Valeu. O cara acho que voltou. Fiquei preocupado com ele também, me fugiu. Valeu, 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 valeu. Vocês trouxeram um round ainda. Uma AWP no Ale. Quer AWP? Quero, quero AWP. Ae, eu vou... Eu vou... Eu vou tentar matar o cara da BO aqui rápido. Vou fazer Galiu também e recurso, mano. Pode Galiu e recurso. Vou encher o saco do fundo. Vai, 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 vai. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Vou aqui uma 5. Vamos lá, bombeiro. Figurando outra flash aqui. Vou usar uma guard fora. Jaca, tem uma flash pra você, tá? Se precisar. F1. Tô contigo, Jaca. Tem o fundo. Tem o fundo avançado. Tô atirando na smoke, Jaca. Ele entrou escada? Não, não. Mas ele vai entrar daqui a pouco. Parei de atirar, Jaca. Acho que tem o fundo avançado aqui. Tá marcando liga agora, tá? AWP verde. Tão gol. Tão gol. Tão gol. Tão gol no pé. Tão gol no pé. Esse cara tá meado, Jaca. Vou chamar o segundo cara pra B1. Esmoquei uma B1. Demorou, demorou, demorou. Se você escarinha, esse cara eu tenho flash pro paredão, tá? Eu vou voltar meio, tá? Pode ter aqui embaixo. Um cara na escada, um cara na escada. Ele tá meado, viu? Tá, hein. Os cara estão setados. Tinha AWP verde, AWP verde também. AWP verde, mano. Pira ao fundo. Eu tenho smoke pra escada, KN. A gente pode entrar aqui com smoke escada e flashs. Ah, demorou. Consegui pegar uma flash aqui. Eu tenho, eu tenho aqui, KN. Tabelada. Esmocou boa. Quer pallet? Quer. Vai pra direita, vai pra direita. Travou o fundo agora. Tô pronto, KN. Travou o fundo agora. Eu vou entrar na smoke dele. Nada em cima dos vagões. Vai entrando, vai entrando no meio aí. Vai entrando aí. Pega a info ali, pega a info ali. Fica no que você quiser, KN. Um colado no Mefiel. Close. Eu tenho bang, inferto. Quer? Prato, sanduíche. Verde, verde. Atrás do verde. Sanduíche. Peguei uma corte. Vou matar, vou matar. Tem escada aí. Sanduíche, sanduíche. Sanduíche, preso. Demorou, demorou. Deixei ele que ele vai se jogar. Ele vai se jogar. Ele vai se jogar. Ele vai se jogar. Peguei. Tem escada aí. Escada aí, escada aí. Bob, Bob, Bob. Não, o Doc saiu da escada. Plantizou. Plantei. Boa. Ai, ai, ai. Boa. Esse jogo é difícil, mano. Oh, maravilha. Parabéns aí. Parabéns, mano. Parabéns aí, Capita. Cê é louco. Deitou quanto? Quarenta. Cê é louco, moleque. Cê é louco. Cê é louco. Só não deitou cinquenta e não tem nenhum. Quanto? Nem vi, nem vi. Acho que quarenta. Quarentinha, moleque. Boa. Lenta, lenta, lenta. Pera aí. Isso aí pra ele. Quanto você matou? Muito bom. Professor, eu tô aquecido, hein. Já aqueci, professor. Tô pronto, professor. Já aqueci, hein. Tô pronto, tô pronto, professor. Vambora, vambora. Lucas não tem campo agora.